Peço a Deus sabedoria, sucesso e que eu consiga realizar no céu de ser cantor. Eu espero que com o passar do tempo eu seja iluminado por Deus. Amém! Memeno Beach, esquece! Eu sou iluminado por Deus. Hoje a pavela venceu. Gratidão, muito oração. Pé no chão, levanta a mão. Meus amigos, meus irmãos. A correria não é em vão. Já faz um tempo que eu tô correndo atrás. Já duvidei, mas hoje sei que sou capaz. Inimigos tentam, quem me protege não cai. Deus falou comigo, pega a caneta e vai. Fim, pode confiar no caminho que eu estou contigo. Esse ano é seu e ninguém vai apagar o seu brilho. Olha aí, a gente tá brilhando. Nove suns, tô com meus planos. Batendo meta, tô conquistando o carro do ano. Ninguém dava nada, vocês só pisavam. Virei madrugada. Hit nunca falha, referência na quebrada. Vitória de quem trabalha, sem Deus nós não somos nada. Eu sou iluminado por Deus. Hoje a pavela venceu, venceu. Eu sou iluminado por Deus. Hoje a pavela venceu, venceu. É nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós e o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Dona sua vontade. Um abraço, tira. Música Seja feita a vossa vontade.